Aqui quem fala é o Sky e hoje eu vou estar ensinando você como fazer uma farm AFK, nesse caso quando você estiver dormindo, não estiver no computador, enfim, ele vai jogar pra você sozinho, beleza? Como é que você vai fazer isso? Eu vou estar deixando nos comentários fixado o nome do programa, é o TiniTaste, que você pesquisa aí no YouTube como é que faz o download. Depois que você fazer o download dele, você não precisa instalar ele, ele abre direto, ok? Fazendo isso, a gente já pode começar o nosso farm AFK no Infinity Mode, beleza? Então vamos lá, com o programa aberto, vocês vão começar a gravar, então dá uma fuçada aí, tá? Pra você saber como é que configura. No programinha aberto, vai ter uma chave de fenda e um... vai ter tipo... do lado do ponto EXZ, vai ter tipo um Pref, lá você coloca Continuous Playback, tá? Não esquecem disso, aí vai ter lá, é, negócio de gravação Hotkey, Playback Hotkey, aí você seleciona as que você achar melhor, ok? Então vamos lá, eu vou botar aqui já pra gravar, ó, começou a gravar, beleza? E eu vou começar a apertar minha tecla A, beleza? Vou apertar, começar a apertar minha tecla A pra ele ir em direção ao Play do jogo, mano, e começando o Play do jogo. Então quando chegar aqui na escada, você aperta um W pra ele, um coisinha pra frente, e já deixa de novo pra ele ir pra cá apertando a tecla A, beleza? Depois chega aqui, você aperta um W até... você vê que ele encostou na parede, e vai fazendo W, A, W, A pra ele entrar até o fim aqui, beleza? E aqui, gente, eu recomendo vocês fazer na Marineford, aqui que tá o segredo, tá bom? E eu já vou falar pra vocês o porquê. Aí vocês cliquem aqui no Infinity, cliquem em Select, cliquem em Start. Esse programa vai copiar tudo que você tá fazendo no seu computador com o mouse e com o teclado, e ele vai replicar, beleza? Não é 100% igual, porque às vezes a gente spawna em lugares diferentes. Então tem vez que você vai acabar não indo até a Wave que você foi. Às vezes vai acabar antes, tá bom? Mas não esquenta, tá? Não esquenta, isso é normal, mas pode ter certeza que sempre vai valer a pena fazer isso aqui. Muito mais do que ficar no timing, beleza? E eu já vou falar o porquê. Ó, não mexe em nada, esperem aqui a contagem, tá? Esperem aqui a contagem um pouco, beleza? Beleza? Espera até uns 15, aí você dá sim, porque tem o delay do computador, tudo mais, entendeu? É bom esperar esse negócio. Fazendo isso aqui, você pode esperar. E você vai precisar de algumas peças muito importantes, cara. Essas peças são o seguinte, o Aaron. O Aaron pra mim foi a peça, tentei com vários, mas ele, ele é preciso dele, tá ligado? Você já vai colocar ele, ó. Coloca devagar assim, ó, num canto aqui assim, tá? Coloca devagar, assim, não vai rapidão com o mouse não. Coloca devagarzinho. Aí você já vem aqui, já coloca uma peça sua mais forte. Vem devagar assim, clica assim. Recomendo você clicar, aí você vir em outro lugar aqui e clicar também, porque às vezes ele buga, tá? Então, às vezes você consegue colocar em outro lugar. Fazendo isso, tá ok. Agora você vai pegar outro Aaron e vai subir um pouquinho ele aqui já assim e vai pôr também, beleza? Aí você vai pegar outro Aaron, tá? E vai subir aqui mais um pouquinho e vai pôr. Aí eu recomendo você clicar em uns cantos aqui assim, ó. Pra caso ele bugue, ele coloca em outro lugar. Porque às vezes o NPC não nasce certinho aqui. Às vezes ele nasce um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra trás. E acontece isso. E sempre upa o primeiro, o do meio aqui, gente. Sempre, tá? Sempre upa o do meio. Porque ele é certeza que sempre você vai conseguir. Aí você upa ele, né? Já clica aqui pra dar buff. Só por clicar mesmo. Aí você vai no seu personagem mais forte. Upa um pouco ele, entendeu? Vocês vêem até a wave que você chega. Eu costumo chegar até a wave 15, 20. Aí lá eu já perco, tá ligado? Automaticamente. Eu deixo esse setup aqui, que eu sei que ele vai até essa wave. Ó, eu vou upar um pouco aqui esse meu personagem, tá? Aí eu vou vim aqui bem devagarzinho com o mouse. Sempre devagar com o mouse. Porque ele vai replicar até a velocidade do seu mouse, tá? Então sempre devagar. Sempre. Aí você dá uns cliques assim. Eu sempre dá uns cliques, tá? Dá uns cliques. Beleza? Aperta aqui já pra ele usar aqui. Aí beleza. Ó, isso aqui eu tô gravando o que ele tá fazendo. E quando você estiver gravando isso, ele vai mostrar o tempo. Eu costumo deixar ali em 15 minutos, tá? Em 15, 15 minutos. Por quê? Porque se você ficar mais de 15 minutos, você pode tomar DC do jogo, entendeu? Como você tá parado aqui, não tá se mexendo. Eu fio não se mexer, eu fio ficar parado do jeito que eu tô. Às vezes eu dou, tipo assim, um pulinho só. Só, tá ligado? Pra eu não sair desse lugar, entendeu? Mas sempre deixa ali na casa dos 15 a 17, tá? Porque você vai levar em torno de... O meu máquina, normalmente, eu coloco um cálculo de 20 minutos. Que eu consigo fazer três vezes isso aqui por hora, tá? Ele sempre vai dar. Ele vai dar muito mais que o time, gente. É incrível isso aqui, tá? Vamos lá. Aqui, agora você vai clicar no outro area onde você deixou, tá? E vai... Você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? E lembrando, gente, não deixa o Roblox em tela cheia, tá? Eu recomendo você deixar ele em tela menor, tá? Mas se ele estiver em cheia, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu prefiro não jogar com ele em tela cheia pra evitar qualquer tipo de bug. Beleza? Então, beleza, ele já tá aqui. Agora eu vou upar mais um pouquinho aqui isso aqui. Beleza? Tá? Vocês vão upar aí conforme até o aim que você quer chegar. Ah, eu só quero ir até o aim 10 e já... Beleza, faz até o aim 10, entendeu? Vai até onde você conseguir, tá? Vai até onde os seus personagens conseguir. Não upa tudo eles não, tá? Eu recomendo vocês não fazerem isso. Upa só um pouco e deixa chegar até o aim 10, aim 15. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Eu vou fazer outra aqui, ó. Aqui tá 4 mil já. Tô conferindo todos eles aqui, ó. Já tá 4 mil. Ó, aqui já tá tanto. Beleza? Aqui eu vou mais um pouquinho. Eu quero conseguir, né? Eu gosto de eliminar os bosses porque aqui você farma orb também, tá, gente? Vocês farma orb também. Então, olha só. Beleza? Vou bufar mais. Saiu sempre bufando assim. Que nessa wave sim vir boss novamente. Na 13, nessas coisas assim. Ele vai fazer isso aqui, ó. E tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Sério. Isso aqui já é suficiente. Os meus cavalos vai dar conta. Tem 20 mil de HP. Tá basicamente de 2 mil. Um tá dando quase 2 mil. Outro mil e pouco. Dá pra passar bem tranquilo, tá? Dá pra passar bem tranquilo isso aqui. Não preciso me preocupar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que dá pra passar. Tá? Bem de boa. Se não passar também, o que eu quero aqui é gemas. Gemas e XP. A orb pra mim não tá servida. Ela vem porque ela dá alguns outros. Óbvio que orb é bem. Mas eu já peguei o Ace. Então, é isso. Pode ser que eu pegue o Ace Shine, entendeu? Pode ser que... Só que tem outras coisas que vem na orb também que é boa, né? Mas, enfim. O meu foco aqui é gemas, entendeu, gente? Gemas. E isso aqui é importante que você não precisa ter VIP, entendeu? Porque, ó, igual, tipo assim. No time, você vai formar um player, né? Sem VIP, vai formar 60 por hora. Entendeu? Você vai formar 60 gemas por hora. Um player VIP vai formar 120 gemas por hora. Aqui você consegue formar em torno de 60, 90, entendeu? Gemas a cada 10, 15 minutos ou 20 minutos. Então, tipo assim... É muita gema, entendeu? É muita gema. Se você formar, vamos supor, 60 gemas, entendeu? A cada 30 minutos, tá? Em uma hora você vai ter formado 120. Se você for, né, um player que não tem VIP... Cara, você tá no lucro aqui, entendeu? Você tá no lucro aqui. Só que, tipo assim, 60 gemas, né? A cada 30 minutos, é muita pouca gema. Você vai formar muito mais gema que isso, tá? Pode ter certeza. Normalmente, você vai formar ali em torno de 80 gemas a cada 30 minutos, entendeu? E se você conseguir uma compra parecida com a minha aqui, tá? Tendo o Waring, você precisa ter o Waring. Tendo o Waring, level máximo. Consegui deixar ele no level máximo, o mais rápido possível. Mano, você tá feito, tá ligado? Você vai conseguir formar ali, tipo, 90, 80 de gemas, né? A cada 15 minutos. Então, tipo, mano, é mais que o dobro que você vai pegar. É muita gema, entendeu? É muita gema. Então, vamos lá. Ok, já estamos no revírio 17. Mas como é preciso que isso chegar até a 20? Então, vai até 20, 21. Mas daqui a pouco, a gente perde. E quando a gente perde, eu vou mostrar pra vocês o procedimento que vocês devem estar fazendo, beleza? Beleza, gente? Aqui, ó, perdi, tá? Acho que foi 13 minutos, o Waring 24. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar um pouquinho. Espera um pouquinho aqui, tá? Espera um pouquinho. Então, sempre espera um pouquinho. Porque às vezes pode demorar um pouquinho mais que 13 minutos, entendeu? Então, espera. Espera, tipo, um minutinho assim, tá? Espera um minutinho. Aqui, ó, beleza. Ok. Vou esperar mais um pouco. Eu sempre gosto de esperar, gente, essa parte aqui, por causa disso, tá? Eu posso ir com o Waring um pouquinho mais. Então, tipo assim, espera um minutinho aí que não vai te dar problema nessa parte aqui. Fechou? Ok, acho que aqui já tá bom. Então, já vou apertar aqui, apertar aqui. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Vou dar uns cliques bem aqui onde o meu mouse parou, tá? Vou dar uns cliques aqui. Pra gente ter certeza que a gente vai conseguir dar next ali pra pegar as nossas coisas. Tá bom? Beleza. Ok. Aqui já deu. O que eu vou fazer agora? Vou apertar o teclado Alt e apertar o F4. Uma vez. Alt de novo. F4. Tá, gente. O que vocês vão fazer aqui? Depois que vocês derem Alt F4, o jogo fechado, vocês esperam ali uns 3 segundinhos. Conta até 3. Aí vem devagarzinho aqui, tá? Com o mouse assim. E clica aqui e entra. E aqui você espera. Não faz mais nada. Espera entrar no seu jogo, tá? Clica pra entrar no seu jogo. E espera entrar no jogo. Beleza. Entrando no jogo, você espera. Dá um clique aqui assim. Dá um clique só. Entendeu? E espera. Continua esperando um pouquinho. Tá? Espera até um pouquinho. Conforme, né? A sua demora aqui. Se você sabe que o seu motor é um motor que demora um pouco pra entrar aqui. E espera, tá? Espera mais um pouco. Pode esperar uns 10 segundinhos. Tranquilo. Tá? Isso aí vem de cada computador. Se quiser esperar mais de 10 segundos. Uns 30 segundos e espera. E depois que você esperar o tempo que você quis, você aperta o botão para parar de gravar. E pronto. O seu macro está feito. Agora, toda vez que você quiser, basta você apertar a teca pra ele dar play, tá? Mas sempre, gente. Sempre. Nunca saia do local que você spawnar. Nunca, nunca, nunca. Se você andou assim um pouquinho assim, já andou a falar. Opa, andei. Fecha o seu jogo. Abre de novo. Tá? Porque o seu macro, ele está salvo ali no meio, no centro, certinho. Então, sempre, sempre, sempre começa assim, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou continuar a minha farm aqui de 24 horas. E provavelmente eu vou conseguir ali umas 6 mil gemas por aí, tá? Mais ou menos isso que eu vou conseguir. E é isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês farmam bastante. Conseguem bastante SP. Deixa o seu personagem level alto. E fiquem fortes aqui no jogo. Muito obrigado. Tchau, gente. Até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.